Um dos pilares para elevar a produtividade na pecuária atual é a melhora na eficiência alimentar do rebanho. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, está com a gente Fernando Franco, gerente da Altec. Fernando, como que o pecuarista atual pode melhorar a eficiência alimentar do rebanho? Pois é, a gente vive hoje num cenário de competição. Então a gente tem alta crescente do preço dos grãos e dos insumos e a tendência é de que isso não mude. Porque a competição por terras está aumentando o mundo, a população do mundo só cresce, precisa de mais alimento. Então é normal que a demanda cresça maior do que a oferta e o preço aumente. O pecuarista tem várias ferramentas e uma delas é o rumen. O rumen funciona como um organismo vivo dentro do próprio animal. Uma série de micro-organismos, bilhões de micro-organismos ali dentro, fazendo reações químicas que favorecem a digestão dos alimentos e permitem a absorção de nutrientes pelo bovino. E a gente precisa entender essas reações químicas que ocorrem lá dentro e a forma como trabalhá-las, porque essas reações químicas levam a perdas que são naturais do sistema. E quanto melhor a gente trabalhar com essas reações químicas, menos perdas a gente tem. Então a gente consegue reduzir ao máximo a ineficiência do rumen, aproveitando melhor os alimentos. E esse é um ponto. O outro ponto é tornar o animal mais saudável. Toda vez que o animal está doente, ou ele está com algum problema que não aparenta ser doença, mas que prejudique a absorção ou utilização dos nutrientes, o pecuarista está perdendo dinheiro. Está usando nutriente para algo que não é produção, que não é carne, que não é leite. Então essas são as formas, trabalhando dentro do rumen ou melhorando a saúde animal. E a terceira forma é utilizando ingredientes que hoje são tidos alternativos, ingredientes que hoje têm baixo valor, baixo conteúdo energético. E utilizando melhor esses ingredientes através de tecnologia, tirando energia que teoricamente não seria possível, você consegue melhorar a eficiência do sistema. Quais seriam as outras fontes de alimento? Os principais para ruminantes são as fontes de fibras. Então existem uma série de subprodutos da agroindústria, no Brasil vários bagaços de cana, casca de soja, casca de algodão, que contém baixo teor energético. E a gente precisa fazer com que esses alimentos sejam melhor utilizados pelos micro-organismos ruminais e consequentemente fornecendo mais nutriente para os bovinos. A Altec tem uma linha de trabalho já de muito tempo em melhorar a digestibilidade das fibras. Um exemplo é o aditivo levedura, o bif sac ou o milk sac, que a gente trabalha. As leveduras permitem que se aumente o número de bactérias no rumo. O maior número de bactérias leva a maior digestão das fibras. Então é possível utilizar o mesmo alimento, tirando mais energia desse alimento. Em geral são as fibras dos produtos, os ingredientes de menor custo. Ok Fernando, muito obrigado então pela sua participação. E vou azevedo para o Portal DBO.